Shalom, seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. No último vídeo eu havia pedido a vocês poucos aqui que me acompanham para deixarem nos comentários, sugestão de temas que eu poderia gravar nos próximos vídeos. O Richard Douglas deixou sugestões aqui interessantes de falar sobre leituras de livros, que eu recomendaria, e falar também sobre o grande Winhoff, o criador do método Winhoff. Então eu agradeço aí, Richard, pela sugestão. Então, sobre livros, havia uma época que eu lia com bastante frequência, hoje eu já não tenho lido com muita frequência, mas vou falar aqui um pouquinho sobre alguns livros interessantes que eu li e que eu recomendo a leitura. Um deles é O Monge que Vendeu Sua Ferrari, de Robin Sharma, que é um autor bastante conceituado na área de desenvolvimento pessoal, temas interessantes. E nesse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, o autor basicamente ensina a como levar uma forma de vida mais simplista, mais positiva. Também tem pontos muito em comuns com o livro Com o Poder do Agora, que é de Hekaton, que é um livro que eu também recomendo para você viver presente, não viver focado no passado ou no futuro. E esse livro também traz essas lições. É um livro bastante interessante. Também, nesse livro do Monge, ele também fala um pouco sobre o método Kaizen, que eu já falei um pouco em vídeos anteriores, que é um método japonês também de evolução, um método de evolução constante. Método Kaizen. Kaizen, que é uma palavra japonesa que tem o sentido de você estar sempre em constante progresso, sempre em constante evolução. Então, nesse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, ele basicamente conta a história de um advogado bem-sucedido, tinha uma vida que qualquer pessoa gostaria de levar, com mansão, tem uma mansão, tinha Ferrari, advogado bem-sucedido. Qualquer pessoa gostaria de estar no lugar dele, desfrutava de todos os confortos que a vida do mundo moderno pode proporcionar. Por outro lado, também, ele tinha uma demanda muito grande de trabalho. Cada dia ele tinha um caso diferente, um caso diferente é uma nova responsabilidade que você tem que tratar. Então, é também um novo problema que você tem que se tornar o responsável. Então, apesar de ter essa vida bastante confortável, ele também tinha uma sobrecarga muito grande de trabalho, até que um dia, no meio de uma audiência, ele acabou tendo um infarto. Então, isso foi uma experiência que acabou levando ele a refletir sobre a vida que ele levava, se realmente era o modo de vida mais correto, se era uma vida boa que realmente ele estava levando. Então, ele decidiu tomar uma decisão como que de cortar o mal pela raiz. Se é que eu posso chamar uma mansão e uma Ferrari de mal, mas ele decidiu vender a mansão, vender a Ferrari. Ele deixou a advocacia e foi para a Índia para descobrir como era o modo de vida dos monges. Porque ele havia ouvido falar que os monges da Índia, do Ibalaya, levavam o modo de vida com bastante longevidade. passavam dos 100 anos, estavam fortes, tranquilos, felizes, não possuíam esses problemas de saúde que o homem médio aqui da cidade grande possui. Então, com esses monges, ele aprendeu um novo significado na vida dele, a levar uma vida mais simples. Também o livro fala, que eu não recordo todos de cabeça, mas fala como que sete princípios para você poder levar uma vida melhor. E também tem a fábula de um jardim e um lutador de sumô que surge nesse jardim, que alguns eventos acontecem com ele que eu não consigo recordar todos, mas são relacionados a esses princípios. Então, o monge, ele passa uma fábula para esse advogado sobre o jardim. O jardim, basicamente, significa os pensamentos. Então, se tu cultiva bons pensamentos na tua mente, é como tu cultivar também belas flores, uma boa plantação no teu jardim. Conforme tu cultiva bem, ele também vai florescer. Se tu não cultivar bem o teu jardim, as flores, as plantas vão acabar morrendo. Ou então, tu vai acabar criando a erva da linha. A mesma coisa funciona com os pensamentos. Se tu tem bons pensamentos, tu vai se tornando reflexo desses bons pensamentos. Os bons pensamentos acabam atraindo coisas positivas. na vida. Assim como pensamentos negativos vão cada vez mais afundando a pessoa, os pensamentos negativos. Parece uma bobagem pensar assim, porque, nossa, na vida surgem tantas coisas boas, mas tantas coisas difíceis surgem no cotidiano. Isso acontece para todo mundo, mesmo para quem também desfruta de grande quantidade de bens, também tem problemas. Para quem é rico. Mas a questão é como as pessoas reagem aos problemas. E ter pensamento positivo não é simplesmente ser uma pessoa ingenuamente otimista, mas é uma pessoa que, mesmo tendo dificuldades na vida, passando por situações difíceis, ela tenta, não é que ela tenta, mas ela busca assimilar as dificuldades da melhor maneira possível. Ela busca assimilar da melhor maneira possível os problemas e também enxergar o lado bom da vida, apesar das dificuldades. Então, há bastante também formas de vida, doutrinas, como a doutrina do tal, como o estoicismo, que também falam nesse tema, que são bastante interessantes também de buscar conhecer. Recomendo muito pesquisar sobre o tal, pesquisar sobre o estoicismo. São temas que eu também posso falar no canal. Então, voltando ao livro, ele fala a metáfora desse jardim. Um desses princípios é do controlar os pensamentos, dominar os pensamentos, buscar eliminar os pensamentos maus, manter pensamentos positivos. O segundo é a superação, ter metas, objetivos e ir atrás desses objetivos. Um, esse lutador de sumô que aparece no jardim, ele também é um dos princípios e ele é relacionado ao Kaizen, porque o Kaizen, o lutador tem que estar sempre buscando aperfeiçoamento, ele tem que estar sempre em evolução constante. Um lutador que não busca evoluir, um lutador que não busca evoluir, ele vai ter muita dificuldade de progredir, tanto no dia a dia, na rotina dele, como também em um campeonato. Ele vai enfrentar também lutadores, outros lutadores, que provavelmente vão estar buscando progredir. Então, o Kaizen também tem a ver com o lutador. O lutador tem que estar sempre buscando a progressão, a evolução dele. Outros princípios também, que são relacionados à solidariedade. A pessoa, ela deixar de ser materialista, mas também buscar ajudar os demais, buscar compartilhar, ajudar, compartilhar o que ela tem, que ela não necessita, que ela pode ajudar os demais. Então, depois de aprender esses princípios de vida, aprender esses sentidos novos de vida, esse advogado retorna para a cidade, volta a trabalhar na advocacia, mas ele já é uma pessoa diferente. Ele já é uma pessoa que sabe lidar melhor com os problemas e também passa a compartilhar tudo o que ele aprendeu. Basicamente é isso, é um livro bastante interessante. Outro livro é O Poder de Agora, que a gente tinha falado, do Eckhart Tolle também, é bastante interessante, é bastante importante, nos dias de hoje, a gente aprender a viver presente, aprender a viver no agora, manter focado, manter em estado, sempre manter um estado de boa atenção, é muito importante nos dias de hoje. Quantas vezes a gente não está conversando, a gente não está, alguém não está conversando com a gente, a gente não está ali 100% prestando atenção. Então, é muito importante, estar presente no agora. além de diminuir o sofrimento, a gente também vai conseguir manter uma relação melhor com as demais pessoas, que todo mundo que a gente está interagindo gostaria que a gente realmente tenha compreensão, empatia, poder realmente ter uma interação quando conversa com alguém, não ser só como uma parede ali que a pessoa está falando com você e você finge que está escutando, entendendo. Então, o poder do agora é muito importante sobre isso, estar totalmente presente é importante para a vida em geral. E outros livros interessantes, Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um livro bastante importante também, um livro que puxa para o lado do desenvolvimento pessoal, para o lado das finanças. Também do Robert Kiyosaki, como se tornar um investidor de sucesso. Ele tem um livro que fala sobre investimentos, que é muito bom. e para esse ano de 2023 é muito importante também estar atento à possibilidade de investimento, como um dos vídeos recentes que eu falo nesse tema. É muito importante estar protegendo o patrimônio e tem bastante maneiras aí. E tem bastante maneiras de poder investir em fundos imobiliários, bolsa de valores, criptomoedas, que a gente pode estar protegendo. Eu, particularmente, prefiro as criptomoedas, mas eu busco atrás, vou atrás de formação de todas as maneiras de investimento. É muito importante buscar uma alternativa, né? Ainda mais, assim, em tempos aí difíceis no mundo todo, né? Que vem chegando. Então é muito importante estar atento. Sobre o Wim Hof, né? Vou falar brevemente aqui, mas é um tema que eu pretendo gravar em mais vídeos, sobre o método Wim Hof. O Wim Hof, realmente, esse homem é um fenômeno, né? As coisas que ele consegue fazer. O mais impressionante é que... O mais impressionante é que ele também... Ele diz que qualquer um de nós pode aprender a fazer o que ele faz. O que faz o Wim Hof, né? Já fez em grandes façanhas, né? Como, por exemplo, em escalar, subir boa parte do Monte Everest, não me lembro quantos quilômetros, mas ele subiu uma boa parte do Monte Everest apenas estando com uma bermuda, né? Uma coisa assim, só de bermuda e sem camisa. Teve também um outro... Teve também um outro... Um outro local similar, um outro... Se é o Monte, eu não recordo agora, mas teve também um outro pico similar ao Everest que ele escalou todo somente de... Somente de bermuda, sem camisa. Se não me engano, foi... Teve um deserto, não, do Saara. Ele percorreu... O que eu recordo é a temperatura. Ele percorreu um deserto com uma temperatura de 60 graus. Ele fez uma espécie de uma maratona correndo. Ele atravessou parte desse deserto sem tomar nada de água. E... Sem tomar nada de água e ele atravessou uma boa parte também de um deserto. Então, ele é homem que tem temperaturas... Resistência a temperaturas tanto calor quanto frio. E tudo isso... E tudo isso ele desenvolveu com o método dele de respiração que ele denominou o método Wienhoff. E eu venho praticando o método Wienhoff e eu venho sentindo bons resultados em mim. Por exemplo, aqui em Jerusalém, a gente está numa temperatura agora de 8, 9 graus. E eu estou de camisa de manga curta a grande maioria das pessoas aqui estão vestindo moletons, estão com muito frio e algumas pessoas assim, que no meu meio já vem pensar que eu tenho alguma coisa assim, já de sobre-humano. Eu quero cuidar de camisa curta nessa temperatura. E o que me ajuda também é o método Wienhoff. Eu venho sempre praticando, mas tem que ter alguns cuidados que eu vou falar melhor em outros vídeos assim, que eu vou pretendendo falar mais nesse tema sobre o método Wienhoff. porque se não praticado adequadamente, e a pessoa não conhecer o suficiente assim mesmo, a pessoa pode acabar tendo hipotermia e correndo sério o cisco. Então, o método Wienhoff tem que ser praticado com responsabilidade e se expondo ao frio pouco a pouco, não exagerar, se sentir que o corpo está ficando dormente, terminar imediatamente um banho gelado, entende? Tem que ter certos cuidados, mas no geral, o Wienhoff é um método muito bom para adquirir resistência a temperaturas baixas, talvez resistência a temperaturas altas, dependendo de como for praticado. E pretendo gravar um vídeo também ensinando na prática sobre o método Wienhoff. E assim, a vocês que acompanham aí, ou poucos que acompanham, queria saber mais sugestões de temas que eu poderia falar no canal. Agradeço a vocês todos aí que estão vindo ao canal, são todos muito bem-vindos. O agradecimento também especial ao Richard Dosa que deixou essas sugestões aqui de temas interessantes que a gente falou hoje, um pouco sobre livros e o método Wienhoff. E pretendo falar mais também, mais sobre livros, ler mais, compartilhar conhecimento que é a lição também desse saudoso livro, o monge que vendeu sua ferracha. Então, agradeço aí a todos vocês, uma ótima semana para todos. Valeu, tamo junto.